Salve galera, beleza? Mais um vídeo só meus amigos, o vídeo de hoje é o seguinte, vamos fazer um vídeo top aqui com o busão escolar Vamos lá na favela com ele, vamos na favela com o busão escolar hoje meu filho, chama, isso é carros baixos Pra quem não fez a atualização do carros baixos, saiu ontem, correção de bug, veio a favela nova, tá ligado? Veio também um sistema da hora, que é um sistema de blitz moro? Então só você correr na pela história de que carros baixos, você pode ir na descrição e tá baixando o seu jogo moro? Aí, é um jogo de carro, mas tem esse busão escolar muito top, ó Mano, esse busão escolar tá cheque, Marta, hein, véi? Aí, ó, busão escolar aí, ó, topadão Pra você buzinar num jogo, cara, é simples, só apertar no meio do volante, hein? Que vai tá buzinando, moro? Então aí, só achar certo pro lugar Aí, ó, buzinou, tá indo só apertar no volante que buzina, tá? Mais ou menos perto do dedo do personagem, ó Tá vendo, buzinou? Não sei se você ouviu no vídeo Bora, buzão escolar, passa aqui pela praça, ó Passa aqui pela praça, vamos ver aqui A oficina Vai dar um talento nesse busão pra não chegar na favela lá com o busão estiloso, né, véi? Chegar na quebrada com o busão estiloso, aí, ó Opa, o busão é largo, né? Tem que dirigir aqui o busão com o estilo, ó Vou entrar aqui de quebrada Entrando aqui Opa Calma aí Dá uma ré aqui que não apareceu o botão na oficina não, né? Devagarzinho, devagarzinho vai aparecer Eita, cadê o botão na oficina? Aqui, ó, a oficina aqui é programada pra carro, tá? Aí chega no busão, tem essa dificuldade toda, velho Aí, ó Apareceu e sumiu Só você vir aqui, ó Tem que parar alinhado, velho Tem que parar alinhadinho, senão desse, velho, ó Alinhamento é tudo Nossa Agora vai aparecer Aí, ó Ah, danado Vamos ver aqui a suspensão, rapaziada Deixa o busão com a frente média, né? Na traseira assim, alta Puxar a roda do busão Não vou puxar a cambagem do busão Não vou mexer A cambagem tá de boa, né? Aí, ó Deixa a cambagem aí mesmo Só isso mesmo no busão Suspensão Troca de roda dele não pega, amor Salvar isso aí Vamos sair aqui com ele, ó Ó Ficou um mini arqueamento, né? Agora vamos lá pra comunidade Partiu com uma unidade aí Com ônibus e escolar Partiu, partiu, partiu Partiu quebrada Bora que bora, hein? Tudo vapor, mano Vamos que bora Busão escolar anda, velho 120 aqui Buscou rápido Vixe, que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? Eita, mano Moiou, 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 moiou Blitz, né? Ah, blitz ali, ó Vai tá suave É um trabalho pra prefeitura, né? Vai tomar enquadro, será? Eu caí na blitz com o busão escolar, ó Olha lá Da PRF ainda, mano Você é doido Vai precisar não vai buscar aluno aqui, né? Nossa, tá de rolê, velho Quero enquadrar o busão escolar Vai nada Pegar os alunos aqui na Na comunidade, ó Opa Bora É, isso é carros baixos, meus amigos Adquira o jogo aí Dá uma forcinha lá Avaliando com cinco estrelinhas E ajuda a nós a buscar 100 mil download no jogo, morô Até o final desse ano Dá essa força pra nós aí Compartilhando o jogo pro amigo e tudo mais E já foi, ó Essa favela aqui foi a que veio nova, tá? Calma, vamos descer o morrão aqui, ó Vamos pegar por aqui, ó Os becos aqui é bem apertado Fazer uma nobra com o busão, né, velho? Os becos aqui é apertado, velho Passar por aqui de quebrada Ó Tem que ter Ser motorista boa, né Fazer as curvas aqui na quebrada, né Aqui é uma roda de fuga Se você quiser fuzir da Blitz, né Tem que rampar ali, ó Olha que da hora Opa Vamos pegar saindo da favela agora Será que eu vou ser enquadrado agora, velho? Será que eu vou ser enquadrado, velho? Será, rapaziada, eu vou ser enquadrado, mano? Nossa, velho Vai dar ruim, será, velho? Vai não, né? Aqui na prefeitura, velho Tá tudo certo Não estamos devendo nada pra Blitz, né? Vamos cair fora Vamos voltar lá pra cidade Com o busão escolar, ó Foi dado o rolê na quebrada, né, velho? E é isso aí Chega no final de semana Ótimo final de semana É... Tô na dúvida aí Se eu mando na atualização do carros baixo Tô com medo de mandar a atualização, mano E ficar igual ficou Ficou com mais de... Ficou quase uma semana pra liberar a atualização, velho Aí é, ou se acontecer isso de novo Vai me quebrar, velho Aí, ó Dá um circuito aqui na cidade com o busão, ó Fazer uma baguncinha Aí, a delay aqui, ó Busão aqui sai de lado, mano Pensa num ônibus forte, velho Esse aqui tá sem o limitador de velocidade Aqui o original só dá 80 Tá no 80, 60 Aqui busca até 200 se brincar, ó Ó, ó Olha aí, ó Vamos gastar os pneus pro prefeito Comprar pneu novo, né Prefeito Pode comprar pneu novo pro busão, ó Que eu vou daqui Vai ser gasto tudo, né No mini drift, né Não, papai Deixa eu botar aqui no modo drift, velho Será que tá alguma diferença? Será que tá alguma diferença no meu jogo no modo drift? Vamos testar aqui o modo drift no meu jogo Vê se tem alguma diferença, meus amigos Ó Ó Mudou, ó Ó, não é lá essas coisas, pá Lógico, eu também tô fazendo conclusão, né Pra não testar com o carro, cara Um ônibus não vai fazer carro de pau, né Ela tá querendo Exigir muita coisa, né, pai Bora Derrapa, filho Ó Ó É chave, é chave, é chave Vamos guardar o busão aqui, ó Vamos partir pra um carro diferente, velho Um carro que eu acho que faz drift Esse aqui, ó O Monza Será que o Monza derrapa, rapaziada? Vamos saber se o Monza derrapa agora, né Vamos ver se o Monza derrapa ou não Deixa o like, tá, deixa o comentário também Se for novo aí, se inscreva, amor Vamos saber se o Monza faz drift ou não Vamos de Monza 2.0 aqui é bruto O Monza 2.0, meus amigos Sai de baixo, né Só se tá um lugar bom aqui pra ter pra derrapar Aqui mesmo, ó Aí, ó Modo drift, tá Aqui não é o carro derrapando bugado, não É o modo drift aqui, ó Ó É até da hora o modo drift no meu jogo, né Não é lá aquelas coisonas, mas é top, cara Não fica pra trás, não, né Aí, ó Ih, tem que botar o carro pra derrapar, velho Ó Falta a maioria, né Falta a maioria 130, puxa Ele derrapa pouco quando tá rápido, velho Ô, doido Era pra derrapar muito, né Não derrapou muito, não Ih, tira, 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 tira Deixa no modo, ó Vou deixar aqui nesse aqui, ó Aí, ó Se tiver bugando no seu controle, tá Você muda esses modos aí que resolve, tá ligado E é isso aí, mano Finalizar o videozão por aqui Espero que tenha curtido o videozão aí Fui na favela com busão escolar Acabei caindo na blitz, né Mas sorte que é carro da prefeitura Não dá em nada, amor E é isso Fica ligado na Play Store Pode ser que o final de semana aí Tem atualização, né Do carros baixos E a Play Store ajuda a nós E é isso Falou, valeu Fui Marcha que marcha Quase acerto um Um zerinho agora, viu